Oi gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A presença de áreas de instabilidades na região sul do país, associadas à passagem de uma frente fria aqui no Rio Grande do Sul, vai facilitar na formação de muitas nuvens carregadas nos próximos dias aqui na nossa região. Nós vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades do Alto Uruguai Gaúcho para ver como vai ficar a previsão do tempo. Olha só, aqui em Erechim, nesta terça-feira, a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 26. A umidade do ar fica em torno de 50% e tem previsão de chuva de 35 milímetros. No município de Áurea, a mínima será de 20 graus e a máxima chega a 28. A umidade do ar fica em torno de 41% e pode chover também cerca de 35 milímetros. E no município de Floriano Peixoto, a mínima será de 19 graus e a máxima é de 27. A umidade do ar fica em torno de 41% e pode chover cerca de 35 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo, você acompanha durante a nossa programação. Até lá!